No vídeo de hoje, o AP604 indica 10 modelos de mesas de jantar retangulares para todos os estilos e com ótimos preços. Confira! O AP604 indica 10 modelos de mesas de jantar retangulares para todos os estilos efeitos em minha cabeça. Eu gosto de você em minha cama, mas você me enrede. Oh, tudo é como um teste. I better not text, or I'll come off desperate. Mas se eu se senti em minha cabeça, e eu me deixo em minha cabeça. Mas se eu se senti em minha cabeça, e eu me deixo em minha cabeça. Mas se eu se senti em minha cabeça, e eu me deixo em minha cabeça. E eu te deixo em minha cabeça. Tchau 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 Tchau